Entenda uma coisa, se a pessoa demora muito para te responder ou simplesmente visualiza sua mensagem e não responde, na verdade, ela já te respondeu. A resposta está aí, na sua frente. E não existe essa historinha de que está sem tempo, de que acabou esquecendo. Quem é a prioridade na nossa vida, a gente não deixa para depois. E outra, ninguém é tão ocupado a ponto de não poder responder uma mensagem. O dia tem 24 horas, e leva poucos segundos para responder uma simples mensagem. Se você não merece poucos segundos do tempo de outra pessoa, então essa pessoa não deveria merecer nenhum segundo do seu tempo. Se você não for prioridade, você sempre será tratado como segunda opção. Você sempre será trocado por qualquer coisa. O lugar de segunda opção não vale a pena. Se você se sentir nesse lugar, fuja o quanto antes. Não gaste mensagem com quem não te responde. Não gaste saliva com quem não te escuta. Principalmente, não gaste sua vida. Não perca seu tempo com quem não te merece. A vida é curta demais para gastar energia com quem não vale a pena. Ame-se primeiro. Priorize-se sempre. O tempo é precioso, e quem realmente se importa com você, vai encontrar tempo, mesmo nas horas mais corridas. Porque quando alguém nos tem como prioridade, a resposta não se mede em segundos, mas em atitudes. Deus abençoe a todo. E aí